A gente começa, nobres vereadores e vereadoras, a fazer um estudo através do portal da transparência do município de Cajazeiras. E a gente começa a observar algumas questões. E o portal da transparência do município de Cajazeiras, ele reflete o que o SACRE, do estado da Paraíba, mostra do que o município de Cajazeiras gasta com todas as secretarias. E tem o da Secretaria de Saúde, porque é uma questão própria, já com o seu CNPJ. E tem também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também a Secretaria, o AEC Trans. Mas aqui eu fui ver a questão, junto com a assessoria, a questão do município, da prefeitura, das outras secretarias. E a gente está estudando várias questões dentro do SACRE. Dentro do SACRE, dentro do portal da transparência, que o portal da transparência é o que o município informa, é o que o município coloca no portal para as pessoas terem conhecimento do que o município está gastando, do que o município está investindo, do que o recurso próprio da prefeitura de Cajazeiras ou do recurso federal, é gasto e por que é gasto isso. E a gente percebeu e viu, e está aqui, nesse punhado aqui, que tem mais de 30 folhas que a gente imprimiu do portal da transparência, a questão da locação de carros na prefeitura de Cajazeiras. A gente aqui não está colocando, nesse apanhado aqui, não tem as locações dos carros escolar, do transporte escolar, não tem. A gente também não tem da ECETRANS, a gente aqui só tem da prefeitura, que é ligada ao CNPJ da prefeitura, que não é das outras secretarias que têm seu CNPJ próprio no município de Cajazeiras. E a gente percebendo, em 2017, o município de Cajazeiras pagou a uma empresa chamada Ferreira e Brito Locações de Automóveis, Ferreira e Brito Locações de Automóveis, um montante de mais de meio milhão, 576 mil, 929 mil e 58 centavos. Quando chegou em 2018, e aí é que nos deixa um pouco, o que foi que aconteceu com essa licitação? O que foi que aconteceu? Em 2018, a prefeitura pagou essa mesma empresa que ganhou a licitação, a Ferreira e Brito Locações de Automóveis, quase 1 milhão, 987 mil, 744 reais e 40 centavos. Quase dobrou, quase dobrou esse valor. Aí, quando chegou em 2019, a mesma empresa recebeu, da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, através de empenhos, 871 mil, 630 reais e 59 centavos. Isso no ano de 2019. Aí, no site, no site da Prefeitura, que é o portal da transparência da Prefeitura, que tem por obrigação de estar sempre sendo alimentado, essa mesma empresa, no ano de 2020, a gente só consegue ver, só está atualizado, até o mês de julho. Até o mês de julho. E aí, foi empenhado, pago, 329 mil, 145 reais e 57 centavos, com locações de carro. Com locações de carro. Juntando os três anos de pagamento a essa empresa, dá 2 milhões, escute bem, 2 milhões, 765 mil e 14 centavos. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro para locações de carro. Eu fui, eu peguei o preço de um carro que é pago no município de Cajazeiras, que é pago pela Prefeitura de Cajazeiras, que é pago, é um valor de 4 mil e 500 reais. Eu fui até uma empresa que faz locação de carro em Cajazeiras, eu fui até uma empresa que faz locação de carro em Cajazeiras, e fui perguntar o mesmo carro, o mesmo ano, a mesma marca, e perguntar quanto era para me locar esse carro, um carro só que eu só fosse locar, quanto seria o valor daquele carro por 30 dias para eu locar. Eu, pessoa física, que não ia locar 10 carros, 20 carros, não, ia locar um carro. Esse mesmo carro que a Prefeitura de Cajazeiras está pagando 4 mil e 500 reais, essa empresa alocaria ao vereador Juscinério por 2 mil, eu não estou dizendo que seria a empresa que ganhou a licitação, outra empresa do município de Cajazeiras, que presta esse serviço de locação. Eu não estou falando da empresa que ganhou a licitação, estou falando que eu fui ao mercado ver o preço de locações de carro. E eu fui a outra empresa que faz locação de carro em Cajazeiras, e esse mesmo carro que a Prefeitura de Cajazeiras está pagando 4 mil e 500 reais mensais, a empresa, essa outra empresa que está instalada em Cajazeiras, locaria a mim, ao vereador Juscinério, por 2 mil e 600 reais. Eu queria saber o que é isso, o que é que está acontecendo.